Felicia Spencer, cuja única derrota no MMA foi pra Christy Borg, era a luta mais difícil que Amanda Nunes poderia conseguir com 66kg dentro do UFC. E sim, tô considerando a Megan Anderson, cujo jogo de chão é praticamente nulo. A australiana foi quedada e neutralizada pela pugilista Holly Holm e facilmente finalizada pela própria Spencer. A Amanda palitaria os dentes com ela. Ainda assim, o que vimos na luta principal do UFC 250 foi praticamente uma sessão de sparring, um verdadeiro passeio no parque. E repare bem, não tô dizendo que a Amanda foi melhor, que ela dominou a Felicia. Eu tô dizendo que ela não correu qualquer risco em 25 minutos. Zero. Algo bem comum numa luta por cinturão. De fato, a Felicia tem resistência sobre-humana e vai poder contar pros netos que fez 8 rounds com Amanda Nunes e Christy Borg e não caiu. Mas fora esse mérito, a canadense foi inofensiva. Não tocou a Amanda com nada relevante em pé e suas tentativas de quedas eram lentas e telegrafadas. Amanda, inclusive, a arremessou quando quis e nos momentos que trocou o chão, passou a guarda, pegou as costas e só não estrangulou no final do quarto round porque o gongo suou. Dois segundos a mais ali bastavam pra decretar a vitória por mata-leão. E desde sempre era sabido que a única chance da Felicia era o cage-a-dope, versão adaptada para o MMA do rope-a-dope imortalizado por Mohamed Ali. Ou seja, apanha, apanha, aguenta firme e tenta revidar quando o adversário cansar. Acontece que, assim como em Justin Gates vs Tony Ferguson, o castigo acumulado já era tamanho que na hora do revide o espírito já tinha escorrido pelas pernas. Sem contar que não tinha como virar porque a Amanda evoluiu. Depois de 25 minutos estava inteira. Deu entrevista pro Joe Rogan sem ofegar. Então tá mais do que provado que aquela lioa impetuosa que largava tudo no início e morria no gás, como a gente viu na luta contra a Ketzingano e na primeira luta contra a Valentina Tchavichenko, não existe mais. Ela não se empolgou, não deu qualquer margem pro plano da ex-professora de matemática funcionar. Resultado final, 2-50-44, 1-50-45 e muitos outros números impressionantes. São 11 vitórias consecutivas, a segunda melhor série em atividade no UFC, apenas atrás de Habib Nurmagomedov, que tem 12. Ela também é a primeira pessoa dupla campeã do UFC a defender os dois cinturões, estando em posse de ambos. E olha só essa, a Amanda já derrotou todas as campeãs até 61 e 66 quilos que o UFC já teve. Honda, Misha, Holly, Germaine e Cyborg. E a grande ironia de tudo isso é que ela pode acabar virando vítima do próprio sucesso, porque agora simplesmente não há boas opções. Com 66 quilos, por exemplo, vão ter que dar a Megan Anderson. Qual é a alternativa? Contratar a Kyla Harrison? O contrato dela com a PFL pode ser rescindido imediatamente? Ela bate os 66 quilos? Ela tá pronta? Ela lutaria com a companheira de treinos? E com 61 quilos, Joe Rogan tentou duas vezes tirar o nome da boca da Lioa e não conseguiu. Porque a Amanda não fez o dever de casa pra promover o seu próximo passo? Não, porque eu também não saberia o que dizer. A venezuelana Juliana Penha, a mexicana Irene Aldana, nenhuma delas é indiscutível ou faz muito sentido no momento. A coletiva de imprensa Dana White ventilou o nome da chinesa Weili Zhang, campeã até 51 quilos. Ou seja, três categorias abaixo da qual a Amanda lutou hoje. Eu tô achando que ou vão acabar fazendo uma luta por ano com a Valentina Cevichanko, a única que consegue ser competitiva contra ela. Ou a Amanda terá que ficar um tempinho de molho, aguardando o desenvolvimento das categorias. Porque pegar uma Aspen Lade de 25 aninhos agora é cortar o talento pela raiz. E aí começa a lembrar o case de pouco sucesso do Demetrius Johnson. A coisa tá tão feia que na transmissão do combate, o Rods Lima, o narrador, meio que promoveu a segunda luta da Amanda com a Chris Ciborgue, que assinou há meses com o Bellator e só fez uma luta por lá. Por um lado, acho uma pena e lamento ter faltado frieza ou habilidade pro UFC ou pra Ciborgue na hora de renovar o contrato. Porque é indiscutível que essa era a luta pra ser feita agora, né? Uma tá sobrando de um lado, a outra tá sobrando do outro. Elas são o par perfeito. Por outro lado, poderei comentar as lutas da Chris no Bellator ao vivo na ESPN Brasil. Enfim, ainda com 32 anos, Amanda segue cimentando o seu nome na história do MMA como a maior lutadora de todos os tempos. E pra quem não pescou essa mensagem, que tava embutida no vídeo da semana falando sobre a popularidade da Leoa, fica aqui a minha torcida pra que ela seja cada vez mais reconhecida, aqui mesmo, dentro do nosso país. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre mais essa atuação maiúscula da campeã? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha ainda sobre o UFC 250. Falei sobre o retorno de Cody Garbrandt, rapaz. Arranjou um nocaute depois de quatro anos sem vencer. E sobre um novo fenômeno que tá pintando por aí, o açúcar, Sean O'Malley. Você confere as duas resenhas nesses links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. E até a próxima.